Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Duca. Hoje vamos continuar essa série de E3, vamos falar da apresentação um tanto quanto esquisita da Sony. E já de antemão eu vou pedir desculpas pra qualquer barulho externo a esse vídeo aqui, porque eu tô gravando esse vídeo durante o jogo do Brasil na Copa, ó como eu sou patriota. Então qualquer barulho de vuvuzela, fogos, rojão, eu não me responsabilizo por isso. É até bom que tenha, porque aí significa que o Brasil tá fazendo gol, então isso é bacana. Bom, primeiramente eu queria falar que eu tive uma oportunidade muito bacana de assistir a conferência da Sony lá no Cinemark do Shopping Eldorado aqui em São Paulo. Pra quem não sabe, a Sony divulga alguns dias antes, uma semana antes do evento da E3 no blog do Playstation, alguns ingressos gratuitos pra você poder assistir a apresentação no cinema. Tem o Shopping Eldorado, tem algum outro shopping que por ser longe de casa eu não lembro agora de cabeça qual que era. Bom, os ingressos esgotaram super rápido, mas eu consegui garantir o meu. E é super bacana ver esse tipo de evento no cinema, com uma galera que tá super empolgada, querendo ver todos os lançamentos ali que vão rolar. Eu tive essa mesma oportunidade lá em 2016 também, e é bem bacana que eles dão alguns brindes. Na época eles deram um balde de pipoca, um pôster que foi bem meia boca, e eles deram um voucher de R$40 pra gastar na PSN. E foi da hora que eu fui com um brother que não tinha nenhum console da Sony, então ele acabou me dando os R$40 dele, eu fiquei com R$80 pra gastar na PSN, eu fiquei super feliz. Esse ano os brindes foram meio caídos, foi o mesmo balde de pipoca, o mesmo pôster caído, só que mudou o ano só pra 2018, e acabou, e foi isso. Mas é legal ver em galera porque você tem uma mini experiência E3 de verdade, assim. Você vê quando você assiste em casa, vendo a conferência e tudo, você vê a galera batendo palmas, você escuta eles gritando, torcendo pelas coisas. Quando você tá sozinho em casa, você assiste normal, né? Você tá olhando ali o monitor e é isso aí. Mas quando você tá no cinema, você entra nessa vibe também, você começa a bater palmas, você começa a gritar. Cara, é muito legal. E, como eu falei anteriormente, eu vou diluir todo o vídeo de pré-E3 da Sony, que eu não cheguei a lançar, eu vou diluir nesse vídeo aqui, então fala um pouco o que eu tava esperando, o que eu falei naquele vídeo e o que foi entregue durante a conferência. E como eu imaginei, como eu falei no meu vídeo não lançado, a Sony tinha pouquíssimas coisas pra mostrar. Tudo que eles mostraram no evento já tinha sido confirmado previamente, então a gente não teve muitas surpresas. Teve um ou outro anúncio ali que não tava programado, mas nada que empolgou. As coisas que realmente empolgaram foram as coisas que eles já confirmaram que seriam abordadas no evento. E aí, cara, a gente começa a apresentação, eles estavam numa espécie de igreja, assim, um cenário bem bacana. E aí a gente já começa com o trailer de The Last of Us 2, cara. Eu fiquei maluco com aquele gameplay. Pra começar, que os gráficos estão lindos, primorosos, e a gente vê um gameplay da Ellie. Cara, que mulher, velho. Ela enfrentando os inimigos de forma bem stealth, assim, em momentos que ela tá, mano, sangue nos olhos, assim. E eu achei curioso duas coisas. A gente não viu o Joe de novo. Não se sabe do Joe. E a segunda coisa curiosa é porque todos os inimigos mostrados, inclusive até agora, foram só humanos, cara. A gente não teve os infectados aí com como que eles vão funcionar no jogo. A Ellie no trailer inteiro, ela tá enfrentando uma gangue. Eu não sei quem são ainda, mas são todos humanos. E depois, numa sessão de perguntas e respostas, depois da conferência, foi confirmado que a Ellie será a única personagem jogável. Então, cara, não sei o que aconteceu com o Joe. A teoria de que o Joe morreu entre o primeiro e o segundo jogo tá aumentando e, cara, eu não tô sabendo lidar com isso ainda. Mas, cara, um baita trailer. Confirmação pro ano que vem, aí, 2019. Eu tô maluco pra pegar esse jogo. Depois a gente teve um trailer de Black Ops 4, que eu também imaginava que fosse aparecer também na conferência. A gente teve um trailer estilo Freak and Alicia do Korn. Sabe esse clipe aí, ó? A gente teve a mesma coisa com o trailer do Black Ops, uma bala perfurando vários cenários e tal. Tudo isso pra confirmar que diversos cenários clássicos da série Black Ops do Call of Duty vão retornar no quarto e também pro Black Ops 3. E aí, depois, eles falam assim, é, mas quem não tem Black Ops 3, meu caro? Aí, ele fala, é, então, quem não tem Black Ops 3, a gente vai fazer um lançamento especial na Plus imediatamente. Então, eles lançaram o jogo pra quem tem a assinatura DPSN Plus, graças a Deus eu tenho, conseguiu pegar esse jogo na faixa. E aí, dando continuidade, tivemos o trailer da nova expansão do Destiny 2, Forsaken. Eu ainda não joguei Destiny 2, então, eu não sei muito o que esperar, não sei do que se trata exatamente. Eu gostei um pouco do primeiro, também não joguei muito, cara. O fato de ser MMO, pra mim, é foda, cara. Tem que priorizar muitas coisas pra conseguir jogar o MMO tranquilamente. Então, eu só tenho a base do primeiro, joguei algumas horas só, mas eu fiquei bem empolgado pra embarcar no dois já, pular o primeiro, foda-se, e começar a jogar o segundo. E aí, tivemos um jogo que eu também comentei no meu vídeo pré-E3 da Sony, que não foi lançado, que é Ghost of Tsushima, cara. É um jogo que eu não fazia ideia do que que era. Cara, que surpresa agradável que eu tive, assim. Que fotografia, cara. Que direção de arte. A paleta de cores. Cara, que jogo foda. Eu adoro essas coisas mais orientais, filmes de samurai e tudo mais. Pra quem não sabe, eu pratico artes marciais há, tipo, 15 anos já. Então, eu adoro essa vibe oriental, assim. E esse jogo transpôs muito bem essas coisas de filmes de samurai antigo, assim. Eu fiquei muito, muito feliz com aquele anúncio. Eu sabia, antes da conferência, eu sabia do nome do jogo, eu sabia, mas as temáticas ia ser abordadas, mas eu não sabia nada do que ia ser mostrado. Nunca tinha visto um trailer, nada. E foi muito, muito, muito legal, cara. Fiquei bem surpreendido e eu fiquei com uma vontade escrota de jogar Ghost of Tsushima. E aí, a gente teve um momento que foi muito legal ter assistido no cinema, que foi o trailer do remake do Resident Evil 2, cara. Em The Lost of Us também aconteceu, mas no Resident Evil 2, cara, acho que foi meio especial porque a galera foi pega de surpresa. Mas, cara, a galera vibrando, berrando, batendo palma, mano. A galera surtada, quase implodiu o cinema. Quando a gente viu a confirmação do Resident Evil 2, a revolução gráfica que fizeram no jogo pegou todo mundo de surpresa. E o trailer foi muito legal porque o trailer parecia que ia ser um jogo de VR, assim. A gente via aquela coisa de primeira pessoa, ficava olhando pros lados. Aí você começa a entender que era uma movimentação meio de rato. Aí eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, cara, aí aparece o Leon matando um zumbi. E aí, cara, o cinema foi abaixo. Foi uma experiência muito foda. Inclusive, são por esses momentos que eu acho que vale a pena. Na próxima E3, ano que vem, 2019, fica ligado um tempo antes da apresentação. Fique ligado no blog do PlayStation que eles vão liberar esses ingressos pra você poder ver ao vivo, cara. E é uma experiência muito legal você vibrar com a galera, assim. É muito, muito foda. Eu não sou o maior fã de Resident Evil pelo simples fato de eu ser um baita de um cagão. Se você já é antigo aqui no canal, você tá ligado disso. Eu fiz no começo do canal uns gameplays do Resident Evil 7. Cara, eu ficava mal, ficava enjoado. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar no vídeo porque eu tava extremamente tenso. O único Resident Evil que eu consegui jogar muito bem, assim, foi o Revelations 1, o 2. O 2 ele já é mais tenso. E o 4. O 4 é meu favorito. Eu adoro o 4 que ele é bem mais leve em comparação aos outros. E o 1, 2 e 3, cara, eu era pequeno ainda, eu não jogava de jeito nenhum. E ele tá, mano, absurdamente tenso. O trailer passou a sensação do jogo que tá absurdamente tenso. Eu só fico feliz pra quem gosta, cara, porque vai ser difícil jogar esse treco, porque tá... tá muito tenso. Em seguida, tivemos um trailer de Kingdom Hearts 3. E eu vou pedir a ajuda de vocês aqui, cara, porque eu não consigo levar Kingdom Hearts a sério. Eu nunca joguei, já vi trailer, já vi um monte de coisa. Mas, cara, ver uns personagens estilo Final Fantasy contracenando com Mickey, Elsa do Frozen e aí, sei lá, Piratas do Caribe, que foi o que eles focaram nesse trailer. Cara, é muito surreal. Eu não consigo levar o jogo a sério. A mecânica em si parece ser muito legal. Eu gostei bastante da mecânica, de como a batalha desenvolve ali. Mas eu queria a ajuda de vocês, cara. Comenta aqui embaixo qual que é a ordem dos jogos que eu deveria jogar. Eu não entendo nada de Kingdom Hearts. Se eu devia começar por algum, qual seria? Cara, eu não sei. Eu fiquei com o Tide Rock in the Hearts 3, mas eu confesso que eu não consigo entrar num hype absurdo porque é muito estranho pra mim ver esses personagens estilo Final Fantasy, meio oriental, assim, do lado do Jack Sparrow, tá ligado? É muito estranho. Pra quem já é familiarizado com a série, deve ser de boa. Deve ser até muito mais da hora, né? Quando você vê esses personagens. Mano, Toy Story, Frozen, Piratas do Caribe, cara, Rei Leão, mano, muita, muita coisa contrassenando com esse universo da Square Enix. Ó, teve algum lançamento perigoso agora. Mas assim, eu fiquei empolgado, eu gosto bastante da mecânica, eu tô quase convencido, eu só quero saber por onde começar, então me ajudem aqui nos comentários. E aí depois a gente teve mais trailer do Death Stranding. Eu desisti de entender, gente. Na moral, eu joguei a toalha, não sei... Assim, eu fiquei feliz porque a gente teve gameplay dessa vez. Foi um gameplay revelador? Não. A gente só viu o cara andando pelo cenário, carregando mochilas e teve uma hora que o cara tava carregando um corpo. Continuo sem saber o que que é, mas me pareceu ser um jogo stealth com suspense, suspense e um pouco de terror. Pra variar, cara, o trailer, fantástico, lindo, em vários sentidos, direção do trailer, foda. A estética do jogo eu acho muito animal, bem surreal mesmo assim, mas em gameplay eu não sei, eu não consigo entender, cara, o que que tá passando na cabeça do Kojima com o Guilherme Del Toro, cara, não sei, mas eu tô achando bem legal que eles estão botando vários atores de verdade representados no jogo, tô achando isso bem bacana e parece que vai sair ano que vem também. Enfim, só aguardar, eu tô bem ansioso, eu fiquei com bastante vontade, eu tenho bastante vontade de jogar esse jogo, acho que o Kojima é um cara, mano, brilhante, fora da caixa, assim, e vamos ver o que a gente pode esperar desse Walking Simulator aí que foi mostrado nesse trailer. E aí, cara, a gente fecha com Homem-Aranha que vai sair em setembro. Gente, eu preciso falar com vocês olho no olho, que jogo foda. O melhor jogo de super-herói, assim, pra mim, na vida, é a série Batman Arkham, eu amo todos os jogos do Batman, recentes, e pelo que eu tô vendo, esse jogo do Homem-Aranha aprendeu bastante com os jogos do Batman e tá trazendo bastante coisa original também. Eu tava com muito medo que fosse um jogo baseado em quick time event, sabe, que você vai rolando a cutscene e aí você tem que apertar o botão no momento certo pra acontecer tal coisa e depois apertar o botão de novo no momento certo pra acontecer outra coisa. Tava com medo que fosse um jogo só isso, mas, cara, o gameplay que eles mostraram foi foda. Eles quase mostraram ser esse teto sinistro inteiro, tá faltando um ou dois personagens ali, e, cara, foda, 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 o combate tá foda, os poderes do Homem-Aranha tão foda, os vilões deles tão extremamente fodas, eu fiquei, mano, maluco, maluco mesmo pra jogar, eu tô pilhadaço pra jogar esse novo Homem-Aranha, eu espero que eles tenham aprendido muito com os jogos do Batman, fazer um... e o que eu quero dizer com aprender com os jogos do Batman? É fazer uma história original, boa, competente, com várias influências dos quadrinhos, mecânicas de combate também, cara, que seja fluida, que seja natural, e tudo isso tá aparecendo nos trailers. Ó, mais um lance perigoso. Progressão de personagem, eu quero ver, eu quero ver bastante skin diferente do Homem-Aranha, e eu espero que esse seja um novo caminho pra Marvel nos jogos, que no cinema eles arregaçam, né, mas nos jogos eles sempre foram bem secundários, assim, eu espero que esse jogo seja um ponto de virada pra gente ver uma franquia foda do Homem-Aranha daqui pra frente, e quem sabe até Vingadores, Vingadores, que tem um jogo aí prometido da Square Enix, que cara, eles abandonaram, faz anos que eles falaram do jogo e nunca mais comentaram sobre o jogo dos Vingadores, mas enfim. E eu comentei que no começo do vídeo eu acabei falando só dos anúncios, acabei atropelando esse tópico, mas eu falei no começo do vídeo que essa foi uma das apresentações mais estranhas da Sony, na E3, porque como eles tinham muita pouca coisa pra mostrar, eles começaram o anúncio lá no The Last of Us, naquela igreja, e aí quando terminou o gameplay de The Last of Us, eles cortaram pra uma parte de talk show, entrevista, que geralmente é o que acontece no pós-show, sabe? Eles botaram isso no meio da conferência, porque era pra dar tempo da galera que tava nesse set de igreja ir pra um palco tradicional andar, mano, locomover todo mundo, então eles ficaram enrolando em umas entrevistas lá, e aí foi que rolou o trailer do Black Ops, e tal, e foi muito estranho, porque eles fizeram isso com uma certa frequência, assim. Então, em certos momentos, a apresentação da Sony foi um pouco arrastada, porque eles precisavam encher linguiça com alguma coisa pro evento não acabar em 15 minutos. Mas tirando essa estrutura que eu achei bem exótica, tipo, bem diferente, e é um diferente que eu não achei tão positivo, eu queria ter visto uma coisa só no palco ali e me mandava ela, sabe? Mas assim, conteúdo, apesar de ter sido pouco o que eles abordaram, foi muito foda também. Então, cara, a gente teve The Last of Us 2 com gameplay incrível, incrível. A gente teve Ghost of Tsushima, que pra mim foi uma surpresa foda demais, cara, foi uma surpresa muito, muito boa. Resident Evil 2, que pra mim valeu muito por estar no cinema, e eu fico muito feliz pra quem gosta de Resident Evil. E fechando com Spider-Man, cara, Spider-Man eu tô muito ansioso, eu adoro heróis. Vocês verem aqui em volta do quarto, é que não tá pegando pela câmera. Mas, cara, tem pôster de herói em tudo que é canto, aqui do meu lado tem um pôster do Guerra Infinita. Então, assim, eu curto pra caramba, eu tô esperando demais esse jogo do Homem-Aranha, eu espero que ele não me decepcione. Mas é isso, pessoal, eu vou terminar de ver o jogo do Brasil, esse era tudo que eu tinha falado da conferência da Sony. Comenta aqui embaixo o que vocês queriam ver, o que vocês sentiram falta na conferência, o que vocês ficaram mais animados em ter visto na conferência da Sony também. Compartilha esse vídeo, ajude o Dukashow a chegar a mais pessoas, estamos quase chegando em mil inscritos, cara, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo com o apoio de vocês, com os comentários de vocês, vocês estão adorando os vídeos, e isso tá me deixando feliz pra caramba, empolgado pra trabalhar nisso. Lembrando que ainda vai sair vídeo da Microsoft, e também das third parties, ok? Então a gente vai fechar esse E3 aí, essa cobertura de E3. Então é isso, gente, me sigam nas redes sociais, eu tô postando bastante stories, inclusive relacionadas a E3, eu postei bastante reações, alguns anúncios lá, deixei tudo salvo em destaque pra vocês conferirem, então me seguem lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau! E3 E3